Mizuno Wave Rebellion, o Mizuno mais revolucionário de todos os tempos. Roda a vinheta! Fala, corredores! Tudo bem? Sim, meus amigos! Segundo a Mizuno, sim, esse aqui, um dos tênis mais aguardados dos últimos tempos, inclusive aqui no nosso canal desde que começou a ser vendido no mercado, esse é o Mizuno Wave Rebellion. E segundo a marca, é um dos tênis mais revolucionários dos últimos tempos, da marca, claro, e é uma resposta da marca ao mercado que vinha pressionando. Cadê os tênis com placa da Mizuno pra concorrer com os tênis com placa de carbono? Pois é, chegou! Vamos fazer o seguinte? Vamos ver ele de pertinho em todos os detalhes, e daqui a pouco a gente volta a poder falar um pouco mais sobre esse rapazinho aqui, ó. Vai daí que eu já volto. Vamos então falar desse rapazinho aqui? É hora de conhecer de pertinho o Mizuno Wave Rebellion. É, fez um estrondo muito grande no mercado a medida que ele foi lançado, e ele é lindão. Ele tem essa cor aqui, tem uma outra cor também, branco com preto assim, ó, listrado. Lindo, 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 lindo. Além de ser muito bonito, olha só, parte de fora, parte de dentro. É um calçado muito bem construído, olha só. A Mizuno realmente caprichou nesse calçado. O cabedal dele é Engineer Mesh, bem respirável, bem confortável, encaixa bem no pé, não esquenta. Fiz treino com ele no solo aqui no Rio, não esquenta, tá? Ele tem uma duplicação aqui, um reforço na biqueira também, que realmente mantém a integridade do calçado perfeita. A língua dele, ela começa com um material diferenciado, e aqui em cima meio emborrachado. A parte de cima da língua é uma língua bem fininha, bem fininha mesmo, que é tendência dos tênis de performance, o que é o caso desse modelo aqui. Os passadores têm proteção emborrachada, para poder manter aqui o acabamento do calçado. Tem o furuesa que eu sempre uso. E será que ele tem contraforte? Tem, e tem muito, olha só. Que mantém a integridade do seu tornozelo, o calcanhar, realmente, para quem está buscando uma mudança de patamar de corrida, é um tênis que te dá muita segurança, ele abraça o seu calcanhar, ele abraça o seu tornozelo. Olha só. É uma peça que ela começa desde aqui, ela vai até o outro lado do calçado, mantém, tipo, uma botinha, realmente, bem preso o seu tornozelo, que você não vai fazer esse tipo de movimento, ó, na sua corrida, e com isso você não vai girar o seu tornozelo. O que acontece com muitos tênis de performance, que tem menos material, e aí te dá menos integridade, e o que acontece com os corredores, é que eles não conseguem se adaptar a esse modelo de calçado. Nesse caso aqui, não acontece isso, tá? Te dá muita segurança e integridade. A entressola dele, olha só que bonito, né? Tá vendo só? Ó, tá ouvindo? Aqui é a placa. Sim, ele tem placa, você não sabia? Pois é. A entressola dele pega toda a parte da extensão do calçado, ela vem com a Mizuno Energy Light, que é o EVA mais leve que a Mizuno já fez, e dentro da entressola, ele vem com a placa Wave de fibra de vidro. Sim, meus amigos, fibra de vidro. E o formato dessa placa, tá vendo só? Mizuno Wave, vaza aqui abaixo, ó. O formato dela é assim, ó, em Y. Ela pega aqui, aqui e vaza aqui atrás, ó. Então ela é assim, ó. Ó, assim e pega aqui atrás. Deu pra você entender aí, né? Ela é em Y, assim, ó. E ela vem até aqui atrás. E aí te dá a propulsão, à medida que você faz a pisada, ele faz isso, ó. Te dá a propulsão com a junção da entressola Energy com a placa Wave de fibra de vidro. Muito interessante essa saída que a Mizuno encontrou pra poder utilizar esse tipo de tecnologia no calçado, que é o calçado mais tecnológico que a Mizuno já desenvolveu até o momento. Muito bacana, tá? E a placa de fibra de vidro, ela tem mais de 1141%, é, meus amigos, mais agilidade do que o padrão normal. E o solado é em borracha injetada por todo o calçado e ele tem também, como é um tênis de performance, tá vendo só esse grip, ó? Ó, você ouve? Consegue ouvir? Pois é, meus amigos. É uma tecnologia da Mizuno pra te dar mais segurança ainda. Tecnologia G3 pra te dar mais segurança e o grip, pra você não poder escorregar na hora de você acelerar com esse tênis, porque é isso que a Mizuno busca. Velocidade e performance com esse modelo aqui. E será que ele pesa muito? Vamos pra balança, então, ó. Esse aqui é o tamanho masculino 41? Não! Detalhe, é unissex, tá? Tamanho 41. Ele vai do 36 ao 41 unissex. Esse aqui, então, é 41. Peso na balança, 2, 5, meia gramas. É um tênis realmente muito leve. Você pega na mão, ó. Ele é realmente muito leve. É impressionante. Ele tem um drop de 8 milímetros e o tipo de pisada dele é neutra. Ou seja, é pra todo mundo poder usar realmente e abusar do Mizuno Wave Rebellion, o tênis que vem pra realmente sacudir o mercado de corrida. Está disponível já à venda em todas as lojas do mercado. E eu gostei muito dele. Muito mesmo. Está aí, então, todos os detalhes do Mizuno Wave Rebellion. Volta daí. Bem, pessoal, viram aí, então, né? Todos os detalhes desse rapazinho aqui, ó. O Mizuno Wave Rebellion. A aposta da marca japonesa, o que foi de mais tecnológico dos últimos tempos, a Mizuno colocou aqui nesse tênis. Realmente, uma resposta ao mercado frente aos modelos com placa que tem aí, todas as marcas têm seus modelos com placa. E a Mizuno, então, vem com o Wave Rebellion com a sua placa de fibra de vidro. Sim, é uma resposta da Mizuno, uma saída diferente, uma tecnologia diferente. Todas as marcas estão rebolando aí pra poder fazer o seu tênis com placa, seja de nylon, seja de placa de carbono. A Mizuno fez, então, ela já tinha a placa Wave, mas agora ela vem com a placa Wave com um composto diferente que é de fibra de vidro. E eu estive lá no lançamento, lá em São Paulo, tem pouco mais de um mês, participei do evento. E não foi só pegar o tênis, assistir lá, todas as informações sobre o calçado, não. Nós tivemos que correr também. E foi meu primeiro contato com esse calçado. Tivemos que correr um percurso de 5K em baterias de 10 pessoas, 5 homens, 5 mulheres. E ó, deu aquela acelerada, a prova foi à noite, foi muito bacana, aquele sentimento mesmo de prova. E acelerei muito com esse tênis lá na ocasião. Já gostei de cara. É um tênis que me agradou muito e tenho certeza que ele vai agradar a muita gente. Não vai me surpreender em nada se muita gente gostar desse tênis. Como eu já disse, todas as marcas têm buscado uma alternativa e a placa de carbono. Já tivemos placa de nylon, placa de poliuretano. E a Mizuno então fez a placa de fibra de vidro em formato Y. Como eu já mostrei para vocês, ele pega assim, na lateral aqui, aqui, e pega descendo aqui na parte do calcanhar para poder te dar aquela propulsão, realmente aquele algo a mais com a entressola da Mizuno, que é um absurdo de responsiva, realmente muito interessante a saída que a Mizuno encontrou. E qual a grande vantagem do Wave Rebellion? Bem, é um tênis para performance, como vocês viram, é um tênis extremamente leve, 256 gramas, tamanho 41. Não é masculino, ele é unissex, já falei para vocês, tá? Então ele serve para homens, serve para mulheres, a ideia é justamente essa. E com isso, ele é um tênis diferente de vários modelos concorrentes do mercado. Ah, Silvio, então podemos comparar ele diretamente com os modelos com placa de carbono? Não. Não podemos, não. Nem devemos, porque cada material tem um composto diferente. A saída que a Mizuno encontrou foi da placa de fibra de vidro. Posso comparar a fibra de vidro com a performance da placa de carbono? Claro que não. Posso comparar a performance da placa da fibra de vidro com a placa de nylon? Claro que não. São compostos diferentes, mas que todo mundo está tentando chegar no mesmo ponto final que é a performance e a propulsão. Se vai ser mais ou vai ser menos, depende muito do composto de material. Não podemos, então, comparar a placa de carbono com a placa de fibra de vidro. Por favor, hein? Dito isso, então, para quem seria esse calçado, Silvio? Já que você está dizendo aí que não é para comparar ele diretamente com a placa de carbono? Bem, esse calçado aqui ele é para todo aquele tipo de corredor que quer evoluir na corrida. Você já corre 5, já corre 10, quer correr 21K, quer melhorar o seu tempo, quer melhorar a sua performance, quer ter um pouco mais de conforto, mas quer algo a mais? É uma excelente opção, por quê? É um tênis que ele tem o conforto do tênis de rodagem, mas ele te dá aquilo a mais, te dá aquela propulsão sem perder a segurança. Ele é um tênis bem estável. Muitas pessoas migram do tênis de rodagem comum ou do tênis de performance comum para comprar um modelo com placa de carbono e se frustram porque elas não se adaptam. Não é o caso desse modelo aqui, você não tem que adaptar a sua corrida a esse modelo. Ele é um tênis que você, qualquer tipo de corredor, pode usá-lo. Quando você vai para um tênis com placa de carbono, você tem que entender como é a mecânica dele e muitas vezes você tem que ajustar a sua corrida a ele. Não é o caso desse modelo aqui. Ele é um modelo com a base larga, ele é bem estável, confortável, macio, responsivo e rápido. Você já calça ele e já sai acelerando que ele vai te impulsionar. É impressionante. E isso vai agradar a todos os tipos de corredores. Então, muita gente aí já se frustrou com o tênis com placa de carbono, muita gente vai se frustrar. Tenho certeza que não vai acontecer com esse modelo aqui por todas essas características que eu acabei de te dizer. E a Mizuno realmente dá um tiro certeiro na busca por corredores que querem ali sair da corrida padrão normal para buscar algo a mais e não querem algo como a placa de carbono. Tem realmente gente que não quer a placa de carbono e vai acertar em cheio nesse modelo aqui. Falei tudo no calçado, né? Pontos positivos são em vários, mas muitos, muitos mesmo. O único ponto negativo que aconteceu comigo foi durante aí eu estava fazendo vários treinos desde que eu vim de São Paulo primeiro long que eu fui fazer para a Maratona do Rio já fui fazer de cara com ele um treino de 28k e ele me machucou um pouquinho aqui essa partezinha que eu estava usando uma meia bem baixinha com um canelito e aí na divisão na parte que ficou sem meia meio que bateu assim por 28km e aí me machucou um pouco mas nada absurdo é só um ponto de atenção realmente para a Mizuno que é só a beiradinha aqui, mas não machuca vai me cortar não é uma borrachinha aqui que pegou um pouco diferente mas nada absurdo eu falei de Maratona do Rio eu só não corri com ele a Maratona do Rio porque eu não consegui fazer mais treinos longos a tempo porque eu fiz só um longão com ele e eu falei não, não vou arriscar minha prova para poder correr com ele mas se eu tivesse mais um mês de treinos muito provavelmente eu correria a Maratona do Rio com ele porque realmente é um tênis que ele encaixou certinho com o meu tipo de corrida é um tênis gostoso de correr é um tênis confortável e daria certinho para o que eu queria então meus amigos viram só esse é o Mizuno Wave Rebellion já está disponível a venda no mercado comprando no primeiro link na descrição ou no primeiro link do comentário aqui do vídeo você está ajudando o nosso canal a continuar fazendo vídeos de review trazendo para vocês sempre que possível em primeira mão todas as novidades no mercado de running e você o que achou do Mizuno Wave Rebellion te agradou te interessou ficou aí tentado a conhecer um pouco mais sobre esse calçado uma excelente opção para quem está buscando algo a mais na corrida sem abrir mão de conforto estabilidade e segurança que é o que todo mundo gosta ela não é e aí gostou do vídeo deixe seu like compartilha com os amigos compartilha com um amigo o amigo que está buscando um algo a mais quer fazer aquela mudança de chave na corrida quer subir um degrau quer correr um pouco mais rápido quer buscar um pouco mais de performance está aí uma excelente opção o Mizuno Wave Rebellion dá aquela moral para a gente se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse trazendo para vocês sempre em primeira mão as novidades do mundo running ao se inscrever no nosso canal marca o símbolo de notificação que assim que os vídeos saírem vou ser notificado assiste sempre em primeira mão não perde conteúdo acompanha nas mídias sociais no Facebook Instagram Strava Telegram tudo é programa uma quilometragem sempre com K usa nossa hashtag programa uma quilometragem tudo junto comprou esse tênis com a partir do nosso review posta uma foto marca a gente para dar aquele joinha bacana nos seus treinos e até o próximo vídeo valeu Tchau